Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, nesse momento meu amor Do apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Bote a champanhe na mesa, simbolizando nosso amor O show já terminou Vamos voltar à realidade Não precisamos mais Usar aquela maquiagem Que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver Não adianta mais Chorar o amor que já tivemos Existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos E nas palavras Existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa num adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou Não fale agora Não fale agora Não fale agora E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa num adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou Nosso show Já terminou São três machos e uma fêmea Por sinal Maria Que com todos se parecia Todos de olhares perto Pra ver bem de perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha É amor O João quebra pouco Mané, quindim, o resto e Maria Noite alta de silêncio Lua, serafim O bom pastor de casa Saia Os quatro meninos Dois levavam riftes Outros dois levavam Fumo e farinha Bandoleiros Bandoleros de los campos verdes Don Quijote De nuestro desierto E a o Serafim, bondicorde Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço Dos quatro mais novo Era quem dos quatro Tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém me conhecia Serafim Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança E a o E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo Nessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Matou só de medo Serafim Serafim Depois que viu o filho Lubisomem Perdeu o juízo Erraou E morreu sete vezes Até abrir caminho Pro paraíso Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Meus amores da televisão Fantasias do meu coração Minha mente sai da realidade eu posso ver Cada meia hora um sonho há cores pra viver Elas me conduzem muito além da minha imaginação Uma delas diz te quero sim E na TV eu penso que é pra mim No impulso esqueço a minha timidez de fã Busco meu talento e me transformo em seu galã E quando me aproximo e me preparo para o beijo do final comercial Diferentes emoções todos os dias Ilusões, fantasias E até depois do meu adormecer São estrelas nos programas que meus sonhos posso ter Quando me apaixono pra valer Certas cenas eu nem posso ver No dia que uma delas se casar quase morri Felizmente faltou luz no bairro e eu não vim Mas no outro dia pedidos do meu bairro que eu vi Se repetiu Tem alguém que escreve pra mocinha Cartas de amor iguais às minhas E hoje na novela todo mundo vai saber Quem é esse que ela ama e trata de esconder Só falta ela dizer que o autor das cartas que ela recebeu Sou eu É você ou sou eu? Sou eu Sou eu Eu te convido Eu te convido Eu te convido Carta de amor Eu te convido Eu te convido Diferentes emoções todos os dias Ilusões, fantasias E até depois do meu anormecer São estrelas nos programas que meus sonhos posso ter Meus amores da televisão Fantasias do meu coração Meus amores da televisão Fantasias do meu coração Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor Escreve a capa, se eu não escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama, não volta Se você quiser me dar um castigo Já chega o amor Pode ficar com você Eu não consegui esquecer de você Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, 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 meu amor Minha, 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 meu amor Escreve a capa, se eu não escrevi Escreve a capa, se eu não escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama, não volta Se você quiser me dar um castigo Já chega o amor, pode voltar Versão exclusiva, Sopra Eu não consigo esquecer de gostar Há sido muito difícil pra mim E diga por que me deixou tão sozinha Mireia, meu amor Mireia, meu amor Mireia, meu amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Em coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Versão exclusiva, Sopra Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu vi uma coisa que vok Até amanhã ''Ele todavía nãogetou?'' E então E aí Fazendo E aí Obrigado.